Vamos ver se ouviu uma divisão aqui nessa igreja, estão de mal da Gabi ali, saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também queridos, sempre um prazer, uma grande alegria e motivo de agradecimento, porque todas as vezes que eu vejo aquele whatsappzinho ali do Mateus dá uma alegria no coração, porque eu sei que eu vou ter que falar talvez alguma coisa e alguma coisa para vocês e é um grande privilégio mesmo querido, sem jactância, sem jactância, porque é o momento que eu mais me debruço sobre a palavra de Deus, é o momento que eu descubro mais verdades e avoco as verdades antigas, isso sempre traz alegria para o meu coração, então eu sou muito grato pelo convite, sem jactância, sem jactância. Então vamos abrir aí sem demora, nessa carta preciosíssima deixada pelo Espírito Santo de Deus à sua igreja através do apóstolo Paulo, carta aos filipenses. Esses irmãos tão queridos, segundo o pastor Martin Lloyd-Jones, é a carta mais lírica, é a carta mais sentimental do apóstolo Paulo e ele aqui então põe as suas entranhas e fala de coisas preciosíssimas, de irmãos amados, saudosos, minha alegria e coroa e coisas desse tipo. Então queridos, nós estudaremos dando continuidade no capítulo 3 dessa carta, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Acautelaivos dos cães, acautelaivos dos maus obreiros, acautelaivos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, de verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio. Para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Amém. A gente hoje vai falar sobre performance. Você já deve ter escutado essa palavra e já deve ter visto alguma literatura de alta performance. Nos últimos dez anos ou quinze anos, talvez, esse tipo de literatura tem invadido as prateleiras das livrarias. A Amazon está cheia delas. Quando você entra ali no site, já pinga ali na sua frente uma coisa relacionada a performance, sucesso, empoderamento ou algo do tipo. Mas a palavra performance é muito interessante. E os títulos que são sugeridos por ela, de alta performance, a gente vê daos bocados. Então, quando você entra ali, você clica em qualquer livro relacionado a alta performance ou performance, você vai encontrar uma lista que logo vem em seguida, como, por exemplo, o poder da alta performance. Alta performance em vindas, liderando para a alta performance, oito passos para a alta performance, sempre tem que ter um numerozinho ligado a alguma ideia, pais e educadores de alta performance, família de alta performance. Então, várias coisas relacionadas a alta performance ou performance. Daí também tem surgido alguns conceitos. Você já deve ter escutado alguma vez atleta de alta performance, estudantes de alta performance. Você que estuda para concurso, talvez, ou estuda em qualquer outro lugar, você, para qualquer outra coisa, você já deve ter deparado com isso, com o seu concorrente. E você fala, uau, tem que ser um estudante de alta performance. Eu lembro quando me estudava, queridos, eu não passaria em qualquer concurso hoje. Eu tenho certeza. A alta performance é requerida, com certeza, e você sabe muito bem disso. Então, performance, performance. A palavra performance, queridos, está ligada a uma autuação, atuação, desempenho. E alta performance, queridos, é a realização de algo com excelência. É com uma ação notável, envolve esforço meritório. Algo de excelência, algo sublime, algo que envolve muito esforço. Esse é o sentido da palavra performance. O sentido básico, ali, comezinho mesmo, de um dicionário. Mas existe também um sentido teatral de performance. Então, o artista sobe ali no palco e ele, então, vai performar. Você já deve ter ouvido essa expressão ligada à arte. Então, o artista sobe ali e, então, ele vai performar. Então, ele vai dar tudo de si, nenhum espetáculo. Então, ele atua com inteira liberdade, por conta própria, performando, fazendo algo com excelência, querendo passar uma mensagem. Nós chegamos aqui, então, nesse capítulo 3. E ele vai falar, então, de performance. E ele vai falar, então, de mérito. Mas, antes, queridos, nós devemos ver o que o apóstolo Paulo tem falado. A gente vai rememorar um pouco o que ele tem pronunciado a esses filipenses. O que nós sabemos dessa carta. O propósito dela é um propósito básico. É que os crentes se regozijem no Senhor. Que os crentes sejam pessoas alegres no Senhor. Não existe outro tipo de alegria. É no Senhor que as coisas são alegres. Essa palavra alegria e contentamento, regozijo, aparece em torno, que eu contei, em torno de 12 vezes. Ou ideias ligadas à ideia de alegria. Mas os comentaristas falam de 16 vezes. Eu não consegui achar. Como eu não sou comentarista, então, eu estou fora desse quadro. Então, queridos, existe nessa carta o propósito para que os crentes se alegrem. Mas existem coisas também que separam os crentes da alegria em Jesus Cristo. Existem coisas que acontecem na nossa caminhada cristã. Lembrando que Paulo está escrevendo para crentes. Que nos tiram, então, esse regozijo, essa alegria. E podem ser pedra de tropeço. Algumas coisas que acontecem, por exemplo, no capítulo 1. Paulo vai falar do seu aprisionamento. Paulo vai falar, então, que estava preso. Então, ele enrompe naquela maravilhosa frase que, Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai falar, então, dos falsos irmãos pregando a Jesus Cristo. As perseguições que o povo estava sofrendo. A inveja, ali no início do capítulo 2. Para que eles tivessem o mesmo pensamento, assim como Jesus Cristo teve um pensamento. A ausência do próprio Paulo era motivo de tropeço para eles. Os desencorajava. Eles pensavam, o nosso líder, o grande líder, Paulo está preso. E nós, depois que Paulo sair dessa vida, o que vai acontecer com a gente? Então, isso era pedra de tropeço para eles. E também ele vai falar da doença de Epafrodito, que trazia grande tristeza para aqueles filipenses. Então, esse é o cenário. E nós chegamos aqui, então, no capítulo 13. Paulo retoma esse tema da alegria, novamente, antes de adentrar em outro assunto que sempre o incomodava. Na carta, por exemplo, aos gálatas, ele vai retomar esse assunto, que é a questão dos judaizantes. Os judaizantes, então, eram aquelas pessoas que haviam se agregado à comunidade cristã e estavam ali, queridos, fustigando o povo. Para que o povo... Ok, vocês creem em Jesus, mas vocês têm que seguir certos rituais, cerimônias, festas. E, principalmente, aqui nesse capítulo, vai falar da circuncisão. Esses judaizantes, então, queriam que o povo fosse circuncidado para alcançar alguma excelência ou mérito diante do Senhor. Eram aquelas pessoas que falavam, olha, não toque nisso, não toque naquilo, faça isso, não faça isso, faça tatuagem, não faça. E assim por diante. E aí, nós chegamos aqui, nesse verso primeiro, e Paulo vai falar exatamente o seguinte, Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É como se ele estivesse falando, resta mais uma última coisa que vocês devem se alegrar. E essa coisa eu deixei por último, para falar com vocês, é que vocês se alegrem no Senhor. Então, essa ideia de alegria no Senhor, Paulo vai tratar aqui muito bem, e ele vai trazer muitas coisas maravilhosas para nós, e ele vai dizer, A mim não me desgosta e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Paulo fala, Gente, eu já escrevi isso demais. Vocês já escutaram isso demais da minha boca. Os gálatas já escutaram, os efésios já escutaram, todos já escutaram, e vocês também já escutaram, mas eu preciso voltar a esse tema. É muito interessante como nós, na caminhada cristã, a gente acha que sabe tudo a respeito do evangelho. A gente sabe tudo, então a gente fala, Uau, eu já escutei esse evangelho. É a justificação. Pela justiça de Deus. É Deus nos justificando. Uau, isso impacta teu coração no primeiro dia, e aí, no próximo domingo, o pastor vai falar sobre a mesma coisa. Fala, uai, pastor. Você está falando da mesma coisa que o senhor falou no domingo passado. É exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Não me causa constrangimento ter que falar isso de novo, queridos. Eu vou ter que falar da mesma coisa. E essa coisa é Jesus Cristo. Porque isso é segurança para vocês. Vocês querem estar seguros na caminhada cristã? Aprendam a respeito do evangelho e da grande obra de Jesus. Mas não é só aquele conhecimento intelectual. Isso deve descer para o coração. E isso deve criar uma satisfação e uma rememoração o tempo todo no coração de vocês, ó filipenses. Para que vocês estejam seguros. Isso é segurança para vocês. Eu estou escrevendo isso, não é por acaso. Então, resta isso para escrever para vocês, queridos. Então, ele vai falar no verso seguinte, queridos. A respeito dos cães. A respeito dos cães. É o que ele fala aqui. Acautelaivos dos cães. Acautelaivos dos maus obreiros. Acautelaivos da falsa circuncisão. O apóstolo Paulo aqui, queridos, vai usar três vezes essa palavra. Acautelaivos. Cuidado com essas pessoas. Porque elas levam igrejas inteiras à perdição. Então, Paulo tem mais a dizer aos filipenses para que a alegria deles e segurança sejam completas. 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 E aí ele vai seguir e vai falar o seguinte. O que é um cristão? Vocês já pararam para se perguntar? O que é um cristão? Paulo vai responder exatamente nesse verso 3 aqui. O que é um cristão? E ele vai dizer. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. O que é um cristão, queridos? Basicamente, alguém que tem o Espírito de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai falar. Paulo fala exaustivamente desse assunto a respeito da habitação do Espírito de Deus na alma dos crentes. Por exemplo, na carta aos romanos, isso é muito recorrente. No capítulo 2, verso 28 e 29, ele vai falar bem assim. Porque não é judeu quem o é a pena exteriormente. E aqui Paulo vai trazer o seguinte. Queridos, como nós somos movidos por aparência, achamos que cristãos são aquelas pessoas que seguem determinados rituais, que nasceram em determinada família, que tem determinado comportamento. Não é apenas isso, como ele vai falar lá no capítulo 2, verso 28 e 29. Nem a circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Querido, cristianismo diz respeito ao coração, a coisas que aconteceram e acontecem no nosso interior. Não é só exteriormente. Exteriormente é aquilo, é só a aparência daquilo que já aconteceu interiormente. E ele continua. E circuncisão, aqui é do coração, no espírito. É uma circuncisão no coração. É Deus tirando as amarras do coração e fazendo nova criatura, queridos. Não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. E Paulo, então, vai continuar essa ideia de o cristão ser aquele que tem o espírito do Senhor, lá no capítulo 7 e 8 de Romanos. No capítulo 7 ele vai falar entre lei e graça e vai falar que nós não estamos mais debaixo da lei. Agora nós vivemos debaixo da graça de Jesus Cristo e é o espírito da nova vida que vive em nós. No capítulo 8 ele vai falar muito mais a respeito dessa nova natureza que o Espírito Santo nos dá. No capítulo 7 e 6 ele fala bem assim, Agora, porém, libertados da lei. Queridos, a gente não vive como cristão tentando seguir uma série de regrinhas. Não tem a ver com isso. Você não se torna cristão tentando ser cristão. Melhor, você não se torna cristão. Você é feito cristão por Deus e as suas obras são reflexo daquilo que já aconteceu interiormente. No coração, na circuncisão do coração. Então, nós estamos libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Guardem essa palavra, queridos. Servimos em novidade de espírito. Às vezes a gente acha que, quando nos tornamos cristãos, Deus vem e cura o nosso coração. Sabe aquelas enfermidadezinhas que você está ali enfermo e está sangrando, então você passa o metiolate, então coloca um band-aid e continua sangrando ainda, você tira o band-aid, passa o metiolate novamente e vai trocando a cicatriz até cicatrizar. Então, depois que sara, você fala, uau, estou curado. O cristianismo não diz respeito a isso. Cristianismo diz respeito a uma nova criação. O que aconteceu conosco, queridos? Foi uma nova criação. E a maior expressão disso, a Bíblia fala disso, e o catecismo que eu vou citar fala disso, baseado na Bíblia, é o catecismo de Heidelberg. Ele vai falar o seguinte, sabe o que aconteceu comigo e com você? Não foi um metiolatezinho. A mesma palavra que esteve criando todas as coisas lá em Gênesis, foi a palavra que te fez. Foi o mesmo poder usado para criar o mundo. Foi a palavra usada para nos criar. Então, não é metiolate, queridos. É pegar um mundo velho. É pegar um mundo inabitável, sem forma e vazia. E dar vida, e falar, haja luz. É o mesmo poder que Deus usou para criar a luz, queridos. Já pensaram nisso? O mesmo poder que usou para criar as estrelas, as galáxias, foi o mesmo poder que Deus infundiu no coração de cada crente. Isso é majestoso. Isso é majestoso. Lá no capítulo 8, verso 9 de Romanos, ainda, Paulo fala o seguinte, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E aqui, queridos, é um versículo alentador. Mas é um versículo muito perigoso também. Porque ele fala bem assim, Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Não foi renovado e transformado. Ainda vive em trevas. Ainda está sob a lei. Sob o pecado. E está passível de juízo. E vai ser condenado. Essa é a seriedade, queridos. De não ter o Espírito do Senhor. E essa é a grande confirmação para o crente. Essa foi a grande promessa, queridos. Que Deus fez durante todas as Escrituras. É Deus reconciliar os homens consigo mesmo. Fazendo novas criaturas em Cristo Jesus. Para o quê? Para adoração. E para serviço. É isso que Paulo vai falar aí, no verso 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Ou melhor, nós que servimos a Deus no Espírito. E é muito interessante, aqui no verso 3. Esse verso 3 vai trazer muitas preciosidades. Paulo vai informar logo de cara que a salvação de vocês, o que aconteceu com vocês, é uma obra trinitária. É uma obra que adoramos a Deus, Pai, no Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Paulo o tempo todo vai fazer isso. Em Efésios ele vai fazer isso. Sempre mostrando que a nossa salvação foi o Deus trino envolvido. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês conseguem entender boas obras? À luz disso que eu estou falando? Essa confusão é muito comum na nossa mente. Principalmente na caminhada cristã. A gente fala, mas o que tem a ver evangelho e obras? E como é que, onde um acaba e termina outro? O que eu devo fazer? Se eu sou um cristão, eu devo praticar boas obras ou não? Ou vivo só pela graça? E as boas obras então morreram? Não preciso mais, não estou debaixo da lei? Então não preciso dela? Não, queridos. Vamos entender isso. Existe um princípio de vida que foi infundido no coração de vocês. Deus deu nova vida para vocês, nova criatura. Com um princípio de vida. E a lei de Deus é vida. E agora a gente é motivado pelas questões interiores, pelo coração renovado, transformado, para praticar boas obras. Nós somos compelidos a isso. Embora o pecado ainda habita em nós. Então, boas obras, queridos, nunca pode ser para o crente uma forma de alcançar algum favor do Senhor. Nós praticamos boas obras porque nós fomos resgatados para essas boas obras. E elas foram preparadas para nós, como diz Efésios, antes da eternidade. Na eternidade, essas boas obras foram feitas para que a gente andasse nela. Mas quem? Todas as pessoas? Não, os convertidos, aqueles a quem Deus recriou por meio da sua palavra em Jesus Cristo. Romanos vai falar, em Romanos 6, 4, vai falar assim. Andemos nós em novidade de vida. Então existe um novo princípio de vida. E esse é um verdadeiro cristão. Então, queridos, esse é o primeiro ponto. Somos cristãos porque temos o Espírito de Jesus Cristo. Isso tem que ficar gravado no seu coração. Isso tem que ser uma certeza no seu coração. Você tem o Espírito de Jesus Cristo? Ou você tem se enganado? Você anseia pelas coisas celestiais? Pelas coisas do reino? Você pensa em Jesus? Você almeja Jesus Cristo? Queridos, a carne humana, a única coisa que ela não quer é Jesus Cristo. Se o deleite do teu coração, se os anseios do seu coração se voltam para Jesus, ainda que de forma cambaleante, ainda que de forma trôpega ainda, isso quer dizer que o seu coração tem o Espírito de Jesus Cristo. Então, queridos, passamos aqui para o segundo ponto. E esse segundo ponto é Cristo, é a nossa glória e a nossa confiança. Paulo, então, passa a expor aqui onde reside a confiança e a segurança do verdadeiro crente. É o que ele vai falar. E nos gloriamos, aí no verso 3. Leiam comigo. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo fala que nós nos gloriamos. Gloriamos em Cristo Jesus. E essa palavra glória aqui, queridos, é muito interessante. Muito interessante. Porque ela é da mesma origem da palavra jactância. A palavra jactância, ela aparece lá em Romanos 3, 27, quando Paulo está expondo o que Cristo fez por nós na justificação. Como Cristo nos justificou. E então, Paulo vai perguntar para os judeus, onde está a jactância de vocês, então, nisso aqui? Se é por Cristo, onde vocês podem se gloriar? Onde vocês podem se gabar? Onde vocês podem ter uma exultação orgulhosa a respeito da salvação? Uma vanglória? Como disse o presbítero Roberto, aqui em outra ocasião, falando sobre a justificação. Ele falou, essa palavra jactância diz respeito ao tirar onda. Eu gostei demais. Como é que vocês podem tirar onda, então, depois de que vocês são salvos pela graça? Não é algo que vocês fez. Como então vocês podem ter alta performance diante de Deus? Nenhum de vocês vai conseguir. É isso que Paulo vai falar lá em Romanos 3, 27. E é a mesma palavra que Paulo vai usar aqui. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus. A minha jactância está em Cristo Jesus. Eu me gabo em Cristo Jesus. Eu exulto com uma exultação orgulhosa de Cristo Jesus. Eu me vanglorio. Eu tiro onda. A minha alta performance está em Cristo Jesus. Alta performance, queridos. Só pode estar em Cristo Jesus. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Vamos abrir comigo lá em Jeremias. É muito importante para que a gente leia isso aqui. Para que a gente entenda essa questão do gloriar-se. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. É um texto bastante conhecido. E ele é conhecido mais no Novo Testamento. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim. Assim diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. E vamos guardar essas palavras. Sabedoria. Você é sábio. Não se glorie na sua sabedoria. No seu conhecimento. Você pensa que é sábio? Não se glorie nisso, querido. Nem se glorie na sua força. Nem o forte na sua força. Nem o rico nas suas riquezas. Sabedoria. Poder. E riqueza. É tudo que o homem natural se gloria, queridos. É tudo que o nosso coração quer se gloriar. Eu sou inteligente e sábio. Pode não ter dinheiro e nem poder, mas eu sou inteligente. Ando esfarrapado, mas sou inteligente. Tenho todos os tipos de títulos que você imaginar. Mas Deus fala, não se glorie nisso. Isso não traz glória. E aí o poderoso fala, eu não tenho muito dinheiro, não tenho muita sabedoria, mas eu tenho poder. E eu tenho muito poder. Mas aí vem o rico e fala, eu tenho riqueza. Não tenho muita sabedoria nem poder, mas sou muito rico. E Deus fala, isso é nada. Não se glorie nisso, porque isso não é nada. E são essas três coisas, queridos, se você parar para pensar o que o nosso coração está ansiando fora de Jesus Cristo o tempo todo. Ou sabedoria, ou força, poder de alguma forma, ou riquezas. E Deus fala, não se glorie nisso. Eu falo para vocês o que vocês devem se gloriar. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em me conhecer. Guardem essa palavra também. Conhecer. E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Juízo. Justiça na terra. Porque dessas coisas eu me agrado. Diz o Senhor. E aí vamos lá agora para a primeira Coríntios. Primeira Coríntios 1, 29 a 31. Paulo vai pegar esse versículo de Jeremias e vai aplicar aqui a Jesus Cristo. E olha o que Paulo vai fazer. Primeira Coríntios 1, 29 a 31. Diz assim. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vocês que tem o Espírito de Deus. Você é dele. Você é do Pai. Porque você está unido a Jesus Cristo. O qual Jesus Cristo se tornou da parte de Deus o que? Sabedoria. Ele se tornou a nossa sabedoria. A nossa justiça. E santificação. O que é a santificação? Ele foi quem nos purificou, queridos. Ele é o purificador. E redenção. Ele é o nosso libertador. Ele nos tirou das botas de faraó. Da terra do Egito. Da casa da servidão. Foi Jesus Cristo o nosso libertador. E é isso que Jesus Cristo é. Para que como está escrito. Aquele que se glorie. Glorie-se no Senhor. Jesus é o meu gabarce. Jesus é a minha exultação gloriosa. É a minha vanglória diante de Deus. É a minha sabedoria. É a minha justiça. É a minha santificação. É o meu libertador. Ele é tudo em todos. O tempo todo. É Jesus. 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 É tudo sobre Ele, queridos. É tudo sobre Ele. Tudo converge para Ele. Porque por Ele e por meio dEle e para Ele foram feitas todas as coisas. Inclusive eu e você. Nós fomos feitos para Ele. E nós estamos nele. É isso que Paulo vai falar mais à frente. Então, queridos, nós não confiamos na nossa performance. Não é a nossa alta performance que impressiona a Deus. Não é a nossa glória a nossa alta performance. A nossa alta performance está em Jesus Cristo. Que é perfeito. Então nós tiramos onda em Jesus Cristo. E Paulo vai continuar. E nós não confiamos na carne. Nós não confiamos nas nossas obras. Nós não confiamos naquilo que possamos fazer para agradar a Deus. Paulo, então, passa aqui, queridos. Já expôs o seu currículo. Ele passa do verso 4 ao verso 6 falando do seu currículo. E ele vai falar o seguinte. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu sou essa pessoa. Eu sou melhor do que todo mundo. Eu era melhor do que todo mundo. Quando você olha o seu currículo e olha para o currículo de Paulo, queridos. É invejável o currículo de Paulo. E ele continua. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Tudo o que um judeu gosta de ser. Ele se gloria. A jaquitância dele está nessas coisas. Eu sou da tribo tal. Eu me circuncidei no tal dia. E fiz isso e fiz aquilo. Eu sou de tal tribo. Hebreu de hebreus. Quanto a lei eu possuía uma seita, que é os fariseus, a seita mais rigorosa que tem. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Eu era perseguidor daqueles que ultrajavam o nome do Senhor e a vé do Antigo Testamento. E falavam que um tal de Jesus Cristo aí, que era o Senhor. Então eu persegui esse povo. Eu era então irrepreensível. Queridos, as pessoas podiam olhar para Paulo e nada podiam encontrar de falha. Era um homem exemplar do começo ao fim, desde pequeno. Ele se sobressaía perante os seus amiguinhos na classe de escola dominical. Alguns comentaristas falam que não duvidam que Paulo tinha toda a Bíblia na sua cabeça, queridos. Era um homem de uma capacidade extraordinária. Muito inteligente. Muito culto e erudito. Ele caminhava pela cultura dos hebreus e pela cultura grega. Toda a cultura helenista, ele sabia. Ele era versado em tudo. Mas olha o que ele vai falar no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Não que as coisas que ele citam aqui eram boas e excelentes quanto a Cristo e ele tenha que fazer uma escolha. Não. Na cabeça dele, anteriormente, ele pensava que aquilo era bom. E aquilo era justificável e bom diante de Deus. Mas ele fala, isso é nada. Então eu escolhi a Jesus Cristo. Sim, de verdade, eu considero isso tudo como uma perda por causa da sublimidade. Queridos, quando a gente se depara com essas expressões de Paulo, a gente para. Sublimidade. Eu acho que Paulo se perde. Ele procura palavras e ele não consegue encontrá-las para descrever o que existe em Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Efésios, ele vai falar do tamanho da largura, da profundidade, da altura de Jesus Cristo. Ele vai falar das insondáveis riquezas em Jesus Cristo. Onde estão todos os tesouros desta terra. Então Paulo fala, uau, em Jesus Cristo. E ele fala, considerei isso tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio, como esterco, como nada. Tudo isso, queridos, diplomas, poder, riqueza, não é nada comparado à sublimidade da pessoa de Jesus Cristo. E ele fala, e ser achado nele. Queridos, essa é a grande bem-aventurança desta vida. Não existe nada melhor nesta vida do que ser achado em Jesus Cristo. Ser achado em Cristo, estar nele, ser justificado por ele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Cristo, queridos. Cristo do começo ao fim. Ele é o nosso grande orgulho. Ele é a nossa grande sublimidade. É o que nós temos de melhor. É o que esse mundo tem de melhor, queridos. Então, queridos, nós não confiamos na nossa carne. Nós não confiamos na nossa jaquitância. Hebreus vai falar o seguinte. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador. Dos que o buscam. Só podemos agradar a Deus de uma única forma. Tendo fé em Jesus. E às vezes a gente fala essa palavra fé, às vezes parece algo muito subjetivo, etéreo. Eu vou falar o que significa fé em Jesus Cristo para a salvação. É você no seu interior. O Espírito Santo falando para você que o sangue de Jesus, Gabi. O sangue de Jesus te purificou pessoalmente. Você está nele. Você é dele. Existe uma confirmação certa no coração pulsante. Falando você é de Jesus Cristo. Então nós confiamos que essa obra é nossa. Nós nos apropriamos. Porque é nosso. Queridos, qual a grande promessa do Antigo Testamento? A grande promessa do Antigo Testamento, existem várias, várias que Deus prometeu ao seu povo, à sua igreja. Mas existe uma promessa. A grande promessa é ser o teu Deus. O teu Deus. Deus se coloca ali, queridos, lá em Êxodo 20, como uma preciosidade. Ele coloca-se como uma mercadoria ou algo que nós podemos possuir. Assim como nós possuímos qualquer coisa, Deus fala, eu sou teu. Eu sou teu. Eu poderia te dar todo o universo. Mas eu vou te dar a mim. E criei o universo. Eu sou teu. É como se fosse, eu sou propriedade sua. E é muito interessante como Paulo vai fazer essa relação entre Cristo, a igreja e o casamento. Essa ideia de um possuidor. Por isso que Paulo fala, o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Nem a mulher sobre o seu próprio corpo. Queridos, essa é a ideia que Deus nos dá. É o nosso noivo. É nosso. Ele é nosso como uma propriedade. Mas não só ele é nosso, mas ele fala, meu povo. Minha igreja. Minha noiva. É a propriedade, queridos. Então, o coração com fé fala, Deus é meu. Jesus Cristo é meu. Pela obra dele, eu me aproprio dessa propriedade que ele me deu. Ele mesmo. A sua cruz, o seu sangue, ele mesmo. E ser achado nele. É a grande pergunta, queridos. Quando, então, você vai sair de cena do seu palco? Você vai tentar de parar, de performar diante de Cristo. E vai falar, Cristo, assuma, então, o palco da existência, da minha existência. E é em ti. Eu me vanglorio em ti. Eu não sou nada. O Senhor é tudo em mim. Tu és a minha única propriedade. Tu és a minha única coisa que eu possuo. Tu és o meu único bem. Como diz o salmista. Tu és a minha única herança. Tu és tudo o que possuo. Tu és a minha única riqueza. Você pode falar isso hoje, queridos. Deus pode, então, subir no palco da tua existência e performar diante do Pai. E falar. Essa performance é dele. Essa alta performance, Pai, é de Daniel. Ele não sabe performar. Ele só estraga as coisas. Mas olha por mim. E o que fica, então, queridos? Ensinamento para nós. Você é de Jesus Cristo. Você tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo habitando ricamente no seu coração? Se não, queridos. A esperança para você. Deus, então, se fez carne e habitou entre nós. Seu de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Ele nos deu Jesus Cristo. E ele pode ser seu. Por meio da fé. Então, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Jesus, confirma essa bem-aventurança no meu coração de possuir o Espírito Santo do Senhor. Confirmando diariamente, constantemente, a tua bem-aventurança em mim. E segundo, queridos, não tente se esforçar tentando alcançar mérito diante do Senhor. O teu mérito já foi ganho. O palco já está estrelado demais. Já tem uma estrela brilhante maior do que o sol apontando para Cristo Jesus. Ele é o nosso início, começo e fim. É a nossa sabedoria. É a nossa misericórdia. É a nossa justiça. Redentor e santificador nosso. Oremos. Senhor, te louvamos, Deus. Pela graça que o Senhor nos deu no teu Filho, Pai. Pela grande misericórdia com que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E no decorrer do tempo, o Senhor nos chamou individualmente, implantando essa fé poderosa e essa boa obra, como diz o próprio apóstolo Paulo nessa epístola, que o Senhor começou em nós e o Senhor vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Senhor, habilita o cansado, habilita o abatido, habilita aquele Senhor que tem andado pelas suas próprias forças e tentado se performar diante do Senhor, Deus. Se temos andado assim, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor faça a luz do teu Filho brilhar sobre nós, em nome dele, Pai. Habita ricamente em nós, Espírito do Senhor, confirmando essas verdades para a glória do Senhor. para que um dia possamos reinar eternamente contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém.